Na verdade, nós gostaríamos de fazer algumas comunicações sobre a questão da greve dos caminhoneiros e providências que estão sendo tomadas pelo governo. Em primeiro lugar, o ministro César Borges, do Transportes, nos encaminhou hoje pela manhã uma solicitação de abertura de inquérito policial. De fato, o senhor excelente ministro do Transportes nos informou, algo que eu já havia, inclusive, solicitado à Polícia Federal no dia de ontem, que averiguasse, de que há indícios de que possa existir a prática do local, ou seja, uma paralisação de serviços coordenada por empresários do ramo de transportes. Esta representação feita pelo ministro César Borges nos aponta situações que fizeram com que eu, nesta manhã, determinasse a abertura de inquérito policial pela Polícia Federal para apurar a eventual ocorrência de crimes. É sabido que o local é proibido no Brasil, mas a atuação, nesta forma que está sendo noticiada, pode ensejar a prática de vários crimes que serão apurados. O primeiro crime previsto no artigo 197, inciso 2, do Código Penal. Mas esse é um dos crimes, porque outros poderão estar sendo configurados de acordo com aquilo que for apurado. Então, a primeira providência que nós adotamos foi essa. Determinamos a abertura de inquérito policial a partir da informação que nos foi passada oficialmente pelo ministro do Transportes, que falará a seguir sobre isso. Em segundo lugar, nós determinamos à Polícia Rodoviária Federal, que acompanha a paralisação nas estradas federais, que assim que se deparasse com a ocorrência de qualquer prática criminosa, imediatamente informe às superintendências da Polícia Federal para que abra inquérito e, no caso de flagrante, proceda, claro, à prisão daqueles que estiverem incorrendo em práticas criminosas. Até o momento, já foram presas 11 pessoas, claro. E a Polícia Rodoviária Federal tem a instrução de que, ao se verificar em cada situação a prática de qualquer crime, imediatamente informe às superintendências da Polícia Federal para as providências cabíveis no caso, inclusive com o consequente, claro, inquérito policial. Também a Polícia Rodoviária Federal, nos termos da lei, foi orientada a multar aqueles que, evidentemente, ensejarem situações que, óbvio, impliquem transgressão da lei e que ensejem a aplicação dessas medidas, destas sanções. Claro, então, basicamente, no âmbito criminal, estas foram as medidas tomadas por nós. O ministro César Borges vai, a seguir, falar do teor, dos indícios que ele apresentou o Ministério da Justiça e que ensejaram a abertura do inquérito policial, que vocês devam ter recebido o COPE. E, a seguir, o ministro Luiz Inácio Adams, que também tomou várias medidas judiciais, já com decisões liminares, vai informar a situação em que hoje estamos, no que se refere a esse problema que nós temos tendo nas estradas brasileiras. O ministro César Borges. Boa tarde a todos. Desde a semana passada, a partir da sexta-feira, nós começamos a receber comunicados e informações que um movimento chamado Movimento União Brasil Caminhoneiro estava conclamando essa paralisação geral, a partir das seis horas da segunda-feira. E esse manifesto veio com assinatura do senhor Nélio Botelho. E, a partir de então, o Ministério do Transporte, através da Agência Nacional de Transporte Terrestre, procurou contactar todos aqueles que representam o setor. São diversas entidades, inclusive a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Transportes Autônomos. E todos disseram que não tinham intenção de deflagrar esse movimento de paralisia. Entretanto, o senhor Nélio Botelho, ele confirmou que iria fazer essa movimentação e que não abria mão dessa movimentação, porque tinha diversas posições que ele queria impor ao governo. E, assim, ele defragou esse movimento a partir da segunda-feira. O senhor Nélio Botelho é um frotista. Ele, na verdade, é um empresário que tem frota de caminhões e contratos. Contratos com valores elevados, com empresas. Então, ele insistiu nesse movimento. E as informações são exatamente no sentido de que o que ele propõe está escrito em entrevista que ele deu aos jornais brasileiros, foi publicado no jornal Tempo de Minas Gerais, onde ele propõe o desabastecimento através dessa paralisação do país, seja de combustível, seja de alimentos, trazendo um caos à sociedade brasileira e à nossa economia. Diante desses fatos e diante da pauta que foi encaminhado, e diante também de que ontem, durante todo o dia, nós mantivemos reuniões com todos os setores, sejam os setores que representam os transportadores autônomos, que representam os caminhoneiros brasileiros, as suas confederações, as suas entidades, e também os trabalhadores, que são os motoristas, nós fomos ouvi-los que são os verdadeiros trabalhadores do setor que guiam os caminhões e não são proprietários, mas têm contratos de trabalho, e não vimos nada, nada desses setores, nenhuma vontade de levar avante esse movimento, muito pelo contrário, se posicionando, de forma muito afirmativa, contra essa situação. Apenas o movimento União Brasil Caminhoneiro, do senhor Nelo Botelho, insistiu nessa posição. Diante desses fatos, desses indícios, onde nós vimos, sem sombra de dúvida, a procura de benefícios próprios para suas organizações, é que nós solicitamos ao Ministério da Justiça, ao ministro José Eduardo Cardoso, que levasse avante investigações, apurações, para verificar o que está por trás dessa movimentação e dessa intenção de um setor que é minoritário na representação e é minoritário também entre todos que fazem o transporte de cargas no Brasil. Então, essa é a posição que nós adotamos, estando prontos, como sempre estivemos e o governo está, a dialogar com todas as categorias e onde nós fizemos esse diálogo. A Lei 12.619, chamada Lei dos Caminhoneiros, que na verdade seria mais a Lei dos Motoristas, que vem trazer segurança e vida e garantir o funcionamento do setor, já foi uma lei aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada no ano passado, mas que merece algumas revisões. A Casa Civil se debruçou sobre essa lei, já apresentou suas propostas ao próprio Congresso Nacional, que poderá revisar a lei, e o governo está evitando os esforços necessários e as providências cabíveis para a efetiva implementação da lei. Então, não pode-se dizer que é falta de atenção à lei do caminhoneiro, porque nós conversamos com os trabalhadores do setor e com as representações do setor. Também há na pauta reivindicações do tipo não pagamento de pedágio pelos caminhões brasileiros, algo que vem contrariar contratos, contratos existentes e que não está na pauta rever esses contratos no momento em que o país precisa mais ainda investir na melhoria das suas estradas, especialmente na duplicação da malha rodoviária brasileira. Há reivindicações desse Movimento União Brasil Caminhoneiros para subsídio ao óleo diesel. O óleo diesel é um combustível que todos sabem, os senhores sabem, as senhoras sabem, que é subsidiado no Brasil para baratear o transporte das cargas, já que o modal rodoviário é o principal modal no transporte das cargas brasileiras. Então, não há como você fazer um outro subsídio exatamente para essas cargas, uma vez que o óleo diesel serve a vários setores e você não teria nem como controlar exatamente o que é que iria para o transporte de carga ou não. E o subsídio já é dado numa compensação que existe entre os diversos combustíveis brasileiros. Então, esses eram os pontos que estavam em discussão e todos eles estão sendo contemplados e levados adiante. Portanto, repito que achamos que por trás desse movimento há interesses específicos e que por isso mesmo deve ser apurado para não prejudicar a nação brasileira, a economia do país. Era isso, é isso. Boa tarde a todos. Desta semana passada, o ministro dos transportes acionou a Advocacia Geral da União para tomar as medidas judiciais cabíveis relativamente a esta anunciada paralisação. A AGU entrou já no domingo, no final de semana, com uma ação no Rio de Janeiro. Obtivemos parte do juiz, já no domingo, uma decisão judicial que aplicava uma multa de R$ 10 mil hora por paralisação e dirigida ao movimento e aos dirigentes do movimento, particularmente o senhor Nélio Sebastião Botelho, que também é réu na ação. Essa multa, ontem, em face do descumprimento da ordem judicial, ela foi majorada para R$ 100 mil hora e o juiz já determinou a execução daquela parcela da multa que decorreu do descumprimento da ordem, ou seja, de R$ 6 milhões. Esse valor será pago mediante o bloqueio do patrimônio dos réus, seja da instituição do movimento União Brasil Caminhoneiro, seja dos próprios dirigentes da entidade, particularmente o senhor Nélio Botelho. Ontem mesmo também nós entramos com a ação, a mesma ação em Minas, já que naquele estado o movimento é dirigido por uma outra entidade e o juiz já nos concedeu maior judicial igual a do Rio de Janeiro, fixando uma multa de R$ 100 mil hora por bloqueio das estradas de paralisação. Simultaneamente, a partir das investigações que nós iniciamos, nós já verificamos que, especificamente em relação ao senhor Nélio Botelho, ele dirige uma empresa, uma cooperativa de autônomos e mantém contratos com algumas entidades estatais, particularmente a Petrobras. Nós já orientamos a Petrobras hoje a iniciar um procedimento de averiguação quanto ao dano que este senhor está a conduzir à empresa e aos contratos que ela mantém com essa empresa, possibilitando, uma vez confirmada o descumprimento desses contratos e confirmado a prática de ilícitos dentro desse processo, a possibilidade de identificação de rescisão contratual e de aplicação de penalidade de inidoneidade administrativa para contratação com a administração. É importante configurar que a administração não pode e não deve manter contratos com quem pratica atos ilícitos e ao contrário da legislação. E já está caracterizado pela decisão de ontem o descumprimento de ordem judicial, que acresce, eu fiz esse comunicado ao ministro Cartoso hoje, acresce também a penalidade do artigo 330 do Código Penal, que é o descumprimento de ordem judicial passível também de processo penal específico. Então, nesse contexto, nós estamos aprofundando e dando execução a todas as penalidades que a legislação civil estabelece, sejam contratuais ou extracontratuais, legais, e vamos aplicá-las com o máximo rigor possível. É importante frisar, o localte é proibido pela legislação brasileira. O governo não vai tolerar a prática de crimes ou a prática de abusos por quem quer que seja. A Polícia Federal vai apurar com rapidez e profundidade todos os fatos que foram aqui narrados. E garanto a vocês, os envolvidos sofrerão as sanções penais e civis cabíveis. A sociedade brasileira não tolera a prática de crimes, não tolera o descumprimento da lei. E, portanto, o governo agirá com o máximo rigor. Todos os crimes que estão ocorrendo e que há indícios da prática serão averiguados e os responsáveis punidos. Responderão na órbita criminal, responderão na órbita civil. E, portanto, o governo cumprirá rigorosamente o seu papel de cumprir a ordem e fazer com que a lei seja respeitada. Perguntas? Segunda. Ministros, não ficou claro se já está confirmado que a cooperativa comandada pelo Nélio tem contratos com a Petrobras. Aqui está na carta do ministro do transporte, está como um oficioso, né? A gente queria saber se isso já está confirmado. Ela tem contratos com a Petrobras, eu posso confirmar isso. A empresa tem 39 contratos com a Petrobras. Obrigada. O valor do faturamento anual desses contratos é de 4 milhões, a mensal é de 4 milhões de reais. O que mais? Não, não há indicadores disso, né, César? Não há indicadores disso. Veja, eles podem prometer o que eles quiserem. O que nós prometemos é o cumprimento da lei. E aqueles que estão praticando crimes vão ser responsabilizados. E não imaginem que o governo vai ter qualquer tipo de complacência em relação a isso. A lei será cumprida. Aqueles que praticaram crimes, e há várias possibilidades de crimes que estão se verificando, responderão, sim, perante a Justiça, responderão após uma rigorosa apuração da Polícia Federal. Também responderão no plano civil. Porque três dias depois de bloqueio, né, em até nove rodovias, o governo já começou a observar alguns... Não, não, não. Em princípio, nós não temos essa informação. E, da nossa parte, a posição é muito clara. Nós não vamos transigir com quem transgrede a lei e com quem pratica crimes. O lockout é proibido no Brasil. Então, portanto, se alguém espera algum tipo de negociação, se que vão. Não se negocia com prática de crime. Prática de crime não se tolera. Ilícitos não se toleram. E nós vamos ser muito rigorosos nisso. O que mais? Eu queria acrescentar que realmente não há nenhum sinal de desabastecimento, até porque o movimento é pontual, porque ele é minoritário dentro do meio dos caminhoneiros, das transportadoras do país. E o que está existindo é uma tentativa de bloqueio. E, muitas vezes, há a impressão de que é uma fila longa, mas essa fila longa advém do fato de que poucos estão na frente fazendo bloqueio, porque é muito fácil você fazer um bloqueio com um, dois, três, cinco caminhões. Mas a fila se dá porque você não consegue ultrapassar. Porque, se fosse liberado para que os caminhões pudessem ultrapassar, o que nós queremos assegurar é isso. Está certo? Quem quiser ficar parado, fique à margem, ao lado da rodovia, mas assegurar o direito de ir e vir de cada um que queira passar. E isso nós estamos conseguindo em muitos pontos, e as cargas estão transitando de um modo geral. Então, não há nenhum sinal de desabastecimento. Ministro, eu queria saber se possível, sei que o inquérito foi aberto agora há pouco, mas se vocês têm já alguma suspeita porque está por trás do movimento. Veja, nós temos vários inquéritos que estarão sendo abertos. O que diz respeito a essa situação do lockout, enquadrável não só no artigo 197-62 do Código Penal, mas em outros, é o que foi aberto agora. A narrativa feita pelo ministro César Borges, feita pelo ministro Luiz Inácio Adams, advogado de Aldonião, trazem indícios claros de que interesses de grupos econômicos ou empresas podem estar por trás disso. E esses indícios são fortes. É a razão pela qual este inquérito vai apurar. É a suspeita de lockout. E a suspeita exatamente de que crimes decorram nessa prática de lockout. Então, todos os crimes, todos, serão apurados. Há várias situações que estão colocadas. Eu não posso antecipar todos. Por quê? Porque nós temos um inquérito central, que é esse, mas cada superintendência da Polícia Rodoviária Federal informará à Polícia Federal os crimes que estão acontecendo em cada ponto da estrada. E, ao se verificar isso, vários inquéritos serão abertos. Estamos identificando os prováveis autores de práticas criminosas para que nós possamos ter uma ação unificada e rigorosa de apuração e, claro, a posteriori de punição. Eu não vou tecer considerações a respeito, fica a critério da autoridade policial. Sempre que a autoridade policial achar que medidas cautelares podem ser tomadas ao longo de uma investigação, ela solicita o juiz. Isso não é uma determinação que deve ser feita pelo ministro, mas é uma decisão da autoridade policial. Se, eventualmente, a autoridade policial achar que é necessária a tomada de quaisquer medidas cautelares ou da prisão em flagrante, ele procederá e terá total autonomia e respaldo para fazê-lo. Boa tarde. Aqui, ministro, por favor, ministro César Borges. Já foi diagnosticado os prejuízos no que se diz respeito ao escoamento da safra, dessas cargas que ficaram paradas? Não, eu acho que não há esse prejuízo. Primeiro, porque, como eu disse, é pontual. E as informações que nós temos é que o movimento já começou fraco e está perdendo ainda a força que teria inicialmente, e os pontos estão diminuindo de bloqueio. Então, não há ainda por que se preocupar nem em desabastecimento, nem também em escoamento da safra. E as providências estão sendo tomadas pela Polícia Rodoviária Federal, no sentido de desobstruir e garantir o direito de vir de todos aqueles que usam essas vias públicas que são as nossas estradas. Pessoal, última pergunta. Eu queria saber o que falta para que o contrato com a Petrobras seja reincindido. Eu preciso concluir o inquérito. O que falta? Porque é um contrato de um valor muito alto. Esse contrato com a Petrobras deve passar, nos termos da legislação, por um processo de averiguação, de verificação da situação de cumprimento do contrato e da prática desses listos. Então, certamente, a Petrobras agora compete, particularmente a BR Distribuidora, que é a que mantém esse contrato, compete abrir esse procedimento, que deve fazer a partir de hoje, e iniciar essa verificação junto aos postos que recebem o combustível e verificando o cumprimento de cada uma das obrigações que ele tem junto à empresa. E, além disso, os elementos que compõem a prática de listos por parte dos dirigentes de empresas serão objeto também de consideração para efeito desta decisão. Isso será conduzido, nesse ponto, pela BR Distribuidora, que é a que mantém os contratos. O que faz as pessoas presas? Veja, são as pessoas presas em vários pontos do país pela prática de listos. Há pessoas de diversas situações que foram pegas. Não há uma situação uniforme. Claro, posteriormente, a Polícia Rodoviária Federal poderá fornecer um relatório relatando cada uma das situações. Vamos aguardar o final do dia de hoje, porque é possível até que novas situações de prisão ocorram. Não posso afirmar isso. Mas sempre que se verificar a prática de ilícitos em flagrante delito, evidentemente, a Polícia Rodoviária Federal tem a determinação de agir com o máximo rigor. Isso está variando um pouco de momento a momento. Nesse momento, o Rio Grande do Sul tem alguns problemas que nós estamos vendo. Em Minas, também, temos alguns bloqueios. São situações que vão mudando de ponto a ponto. Agora, nós estamos tomando todas as providências para desobstruir as estradas. Inicialmente, a Polícia Rodoviária Federal está orientada a buscar uma negociação. É claro que, não sendo possível a negociação, a medida de remoção para desobstrução da estrada será feita pelas autoridades policiais. Tem um passo, ministro? Oi? Tem um passo para começar? Não, você avalia. Não, a remoção já está posta. Se não desobstruir, você tenta primeiro, claro, uma negociação. Não sendo possível, a polícia faz a desobstrução, diretamente pelas suas forças ou com apoio, claro, da Polícia Estadual.